Lucas Oliveira no Encontro com Deus, ministrado pelo pastor Leonardo Salli e todos os profetas da Catedral IPTM. Esse lugar tem um impacto na sua vida hoje? Esse lugar te fez ter o Encontro com Deus? Sim, de fato foi algo que vai ficar marcado para a história, né? Porque como a Bíblia já relata diversos encontros de homens de Deus que tiveram com ele, por exemplo, Moisés na Sassardente, hoje Deus separou esse final de semana para que de fato as pessoas que vieram fossem marcadas pelo poder da glória de Deus. Como foi parar e decidir, vou buscar, vou mergulhar esse tempo, eu preciso estar lá? Como foi esse momento? Foi pelo amor? Foi pela dor? Foi algo que a gente sempre busca, né? Mais de Deus. Então quando a gente tem a oportunidade de mergulhar mais profundo, a gente tem que não pensar duas vezes, entende? Por mais que seja um final de semana inteiro, para muitos seria um sacrifício muito grande, que é como assim foi para mim. Mas Deus recompensa, assim como o que Ele fez aqui, nesse sítio, né? Foi experiências não só comigo diretamente, mas com as pessoas que participaram, foi coisas tremendas. Que de fato foi um separar de Deus. De tudo que aconteceu, louvor, palavra, manifestação, qual foi o caminho, o pedacinho de tudo isso que mais fez você ter um encontro com Deus e uma nova experiência? Bom, nesse final de semana é até difícil falar, né? Porque as ministrações foram ministrações poderosas, o derramamento de unção, as orações. Então cada coisa, cada detalhe foi de fato, como o apóstolo Paulo fala, conhecer Deus em parte. Então cada detalhe, cada ministração, cada oração, cada coisa que Deus preparou aqui nesse sítio, foi de fato conhecer Deus em parte. Tem um lugar que você pode dizer, não, esse lugar eu realmente vi Deus, me impactou, eu tive um encontro? Poxa, é difícil, né? Mas acredito que nas ministrações e dentro do tabernáculo foi, né? As ministrações mais, não mais, né? Mas uma das mais impactantes. Quem é o Lucas antes de Jesus e agora com Jesus? Então, antes do encontro e depois do encontro vai ser como se fosse a chama mais acerta daquilo que Deus já vinha depositado sobre nós, né? Então eu acredito que vai ser, de fato, um divisor de águas, um marco, né? Porque todo mundo que tem um encontro com Deus é marcado por Deus. Então eu acredito que esse final de semana ficou não só marcado na minha vida, no meu ministério, naquilo que Deus tem pra mim, mas por cada pessoa que passou pelo encontro. Catedral IPTM e a vida do pastor Leonardo Sallio, o que representa na sua caminhada cristã? Bom, sou suspeito a falar, né? Mas o pastor Leonardo e os demais pastores da IPTM são referências para nós. Então a gente vê a forma que Deus usa eles, entendeu? A gente só sente mais sede de buscar mais a Deus, porque a gente quer, quando a gente tem alguém como referência, a gente quer chegar onde essa pessoa, essa referência chegou, né? Então eu acredito que o pastor Leonardo, ele tem sido levantado como um grande profeta, justamente pra impactar essa geração, porque eu escuto história dos meus pais, né? Que na época deles era algo tão avivado e etc. E que hoje estava tão escasso. E Deus tem levantado não só o pastor, mas todas as pessoas que estão crescendo nessa unção, pra, de fato, avivar não só o Brasil, mas as nações. Você que é tão jovem e está nos caminhos do Senhor, isso é um presente, né? Pra nossa geração. Mas muita gente está assistindo a gente agora e jovens que não querem nada com Jesus, não conhecem uma igreja sobre fé, sobre Deus. Você deixa um convite pra sua geração? Então, eu sou... Eu lembro da passagem, né? Quando Natanael duvida, né? De quem era Jesus. E ele recebe apenas o convite. Vem ver. Ou seja, vem aí e vê. Provar e de ver que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele confia. Então, vem ver. Vem participar do encontro. Vem participar. Vá num culto. Porque Deus tem um encontro marcado com cada um. O encontro com Deus é... Tremendo.